Vamos lá, vamos continuar aqui, é o seguinte, a inadimplência caiu então entre as empresas brasileiras, por incrível que pareça, apesar dos juros, etc, teve uma quedinha marginal, mas parou de subir, que é o mais importante, o Maio registrou 6,4 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, isso é um dado da Serasa Experience, que diz o seguinte, embora a taxa de juros do Brasil ainda seja desafiadora, as empresas, a desaceleração da crescente, de inadimplência, parou de subir, é isso que ele quer dizer, das companhias pode ser um sinal de reação mais positiva para o que virá nos próximos meses, mas para que uma perspectiva melhor aconteça, de fato, é necessário que as organizações continuem vigilantes em relação à sua saúde financeira e à renegociação de dívidas, lembrem-se, depois de um momento tão ruim assim, as empresas que ultrapassam essa fase, normalmente são muito robustas, então você limpa do mercado um pouco do que tem de ruim, sabe? fica mais fácil, você então, e as empresas maiores, elas acabam ficando maiores ainda, porque sai do mercado quem estava só atrapalhando.